991 11 14 43, mande a sua mensagem que eu vou ler aqui rapidinho antes de encerrar, antes de ir embora. Boa tarde, Saulo, aqui é o Valmir do Santa Rita, manda um abraço para minha esposa Edilene, ela é sua fã número 1, você e sua equipe são nota 1000, obrigado Valmir, um abraço para você Valmir do Santa Rita e para a esposa dele, dona Edilene, obrigado dona Edilene, obrigado pela consideração, obrigado a vocês casal, a você casal que está assistindo o Balanço Geral, obrigado pelo carinho da audiência, outra mensagem rapidinho, vamos lá, Rodrigo, Oi Saulo, sou o Gustavo do bairro Vila Bretas, eu e minha família ficamos ligadinhos no BG, parabéns a toda a sua família, você é o melhor apresentador do Brasil, manda um abraço para minha mãe e minha avó, Meuri, elas assistem o programa todos os dias, não perdem seu jornal por nada, Deus abençoe seu dia, segundo o bebê, gostaria de mandar um abraço Balança para o bairro Vila Bretas e Conjunto Si, Gustavo, um abraço para você, para sua avó, para sua mãe do Conjunto Si, e todos aí do Vila Bretas também, obrigado pelo carinho da audiência.